Quando o couro do sol vem desbotando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No poleiro do quintal canto o galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois vou tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Eu sou vaqueiro, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu disse sou vaqueiro, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de bela em meu sertão É o gando comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no coração Eu forró na feça de São João Santo Antônio, São Paulo